O Roblox fez a pior decisão possível, cara, e hoje ele fez mais uma, muito, mas muito ruim. Calma, eu vou explicar melhor pra vocês o que que vai acontecer, beleza? Burgos e Boys, aqui tem vocês do Mestroy, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, eu quero basicamente mostrar a todos vocês, velho, que o Roblox tomou outra péssima decisão, cara. Eu sei que muitos de vocês devem estar falando o seguinte, Mestroy, mas ontem mesmo você já estava elogiando ele, cara, não sei o que das contas. Sim, eu estava elogiando o Roblox esses últimos dias, porém, agora parece que ele falou o seguinte, não, mano, estamos fazendo muita coisa boa, vamos começar a fazer coisa ruim, porque, pelo amor de Deus, né, cara, mano, a gente precisa ter coisa ruim pra falar pra galera, né? Bom, vou explicar melhor pra vocês, então eu peço pra todo mundo, é claro, velho, deixa aquele like, mano, que vai estar me ajudando demais, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, mano, estamos prestes a chegar a 400 mil inscritos, velho, e eu confio que vocês me ajudam nessa, né, ou pelo menos eu acho que vocês me ajudam, não sei se vocês me ajudam mesmo. Enfim, basicamente, galera, olha só o que o RTC em português acaba falando aqui. Corpos UGC. A situação só piora. O Roblox anunciou em seu servidor para os criadores UGC no Gilded que o preço mínimo dos corpos UGC será mudado novamente, subindo de 75 para 175. Os corpos com preço menor que 175 terão seus preços ajustados para o mínimo amanhã, cara. Amanhã, que no caso, seria hoje. Olha só que beleza. E praticamente, a gente tem aqui a mensagem que eles mandaram do Gilded, tá? Ó, a imagem aqui do Lucas Teplikli, sei lá como é que fala o nome dele. Atualização. Ó, o RTC já traduz aqui pra gente, né? Olá, criadores UGC. Em Outrubo, nós adicionamos preço mínimo para os corpos e cabeças para ajudar no crescimento dos ganhos dos criadores. Para continuar esse esforço, a partir de hoje, nós atualizaremos o preço mínimo dos corpos de 75 Robux para 175. O preço mínimo das cabeças continuará em 75 Robux. Corpos existentes com preço abaixo do preço mínimo de 175 Robux serão migrados para um preço mínimo de 175 até amanhã, 30 de novembro. Nós recomendamos que os criadores revisem e escolham um preço antes dessa atualização. Obrigado. Para você aí que está achando, né, velho? Ai, meu Deus, se eu mostraria até as cabeças, vai ficar esse preço? Não, as cabeças não vai, cara. Mas, velho, é uma coisa que o Roblox acabou, sim, estragando, galera. Antes, mano, tinha corpo até de graça. E eu até mostro para vocês, velho, que até hoje em dia a galera possa corpo, velho. E seria muito um corpo de graça. Deixa eu explicar melhor para vocês. Bom, vocês podem estar vendo na minha tela, simplesmente, o que acontece aqui, tá, galera? É o seguinte, vindo aqui no Marketplace, cara, hoje é 30 de novembro, quando eu estou postando esse vídeo. Se a gente clicar aqui em Characters, mano, exatamente aqui, ó, vamos clicar aqui, ó, show de bola. A gente pode vir aqui recentemente atualizado. Olha só, dois corpos aqui, eu não sei se ele postou ontem ou alguma coisa do tipo. Já estão 175 Robux, porém, tem outros que ainda estão barato, custando 75 Robux, tá? Então, se você, por um acaso, queria ter uma mini skin, se você, por um acaso, queria ter alguma coisa do tipo, cara, Mano, recomendo você comprar agora, velho, assim, velho. Vai lá ver se está tudo 75 Robux ainda e acaba comprando. Porque o preço mínimo agora vai ser 175, cara. Meu Deus do céu, que negócio caro, velho. E lembrando, isso daí é que eles ainda não aumentaram a cabeça dinâmica. Já já eles vão aumentar mais esses corpos, vai ser preço mínimo 300 Robux, cara. Eu não duvido, tá, galera? Eu não duvido, tá, velho? Então, mano, é uma coisa que a gente fica meio assim, caraca, velho, por que eu vou fazer corpo? Tudo bem, você vai mudar a skin completa do cara. Porém, né, galera, olha só que negócio louco, né? Velho, o cara poderia colocar simplesmente de graça muita coisa aqui. O que que seria de graça, Mistroy? Muita gente estava fazendo isso daí, por exemplo, no início. Imagina só, tem essa skin aqui de Snowman, certo? Então, imagina se ele colocou de graça lá por meia hora. Ou então isso aqui, isso aqui seria uma skin de graça facilmente. Olha isso aqui, cara, que negócio bizarro, mano. Provavelmente isso aqui seria muito, mas muito de graça. Ou não, porque ele colocou até 80 Robux. Enfim, tem muita, mas muita coisa aqui que a galera colocaria de graça bem tranquilo, velho, e deixava de graça. Tinha outras pessoas que colocavam de graça por um tempo, e de repente já tirava de graça, mano. Caraca, hein, galera? Olha só que situação, né, velho? Mano, tem muita coisa aqui da hora, né? Faz muito tempo que eu não vejo, velho. E a gente pode ver que tem o Mini 2.0 agora. Tem que que é isso aqui, velho? Hande, some, Squidman. Mano, tem uns negócios muito, mas muito bizarro, tá? Então, velho, se você tem algum pacote que estava em mente de comprar, meu Deus, Mistroy, eu estava louco para comprar um boneco de neve, uma árvore de Natal aqui. Eu queria muito fazer uma skin disso. Eu queria muito fazer uma skin dessa cabra aqui. Cara, vai rápido e compra por 75 Robux, porque depois não vai adiantar, não vai ter choro, não vai ter nada. Vai ser igual quando acontecer essa atualização pela primeira vez. Tudo ficou 75 Robux, tá? Lembrando, isso aqui só aplica para igual, fala lá no texto, só aplica para corpo. A cabeça vai continuar normalmente, tá, galera? Aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Anúncio recentemente atualizado, ó. Vocês podem ver que ainda estão criando cabeça aí que já existe, né, velho? Enfim, estão criando umas cabeças aí da hora. Tá aí, velho, para vocês utilizarem. Tem as falsas Headless aí, né, que os caras não param nunca de criar. Meu Deus do céu, quantas Headless falsas que existem. Olha que mais uma UFO, cara. Meu Deus do céu. Os caras realmente não param de criar Headless falsas, velho. Sempre é banido pelo Roblox. É impressionante, né, cara? Mas tá aí, né? Que negócio absurdo. Oxe, isso aqui não existe já no Roblox, não? Que doideira, velho. Eu já jurava que eu já tinha visto aquilo ali em algum lugar, mano. E também pode ser questão de tempo do Roblox acabar mudando isso aqui, tá, galera? Ele pode do nada... Ah, beleza, 75 Robux aqui, não. Agora eu quero basicamente, mano, que seja, pelo exemplo, sem Robux, velho. Alguma coisa assim do tipo. É questão de tempo, velho. E cada vez menos e menos pessoas vão acabar comprando isso aqui, né, cara? Porque, meu Deus do céu, que negócio absurdo uma coisa dessa, hein, galera? Bom, vamos parar de falar de coisa ruim, cara. E olha só, mano. Essa notícia é um tanto quanto engraçada. E, ao mesmo tempo, bem interessante, velho. Quem sabe até eu não compro um. Apesar que nesse dia, né, velho? Dia 5. Dá pra eu comprar um, talvez, pra pedir pra ver como é que é esses negocinhos gravar aqui pra vocês, hein, cara? Se realmente existir, né, velho? Olha só que negócio bizarro. Últimas notícias. Foi vazado que o Adoptim está chegando ao Mac Lanche Feliz do Brasil. Haverão 12 brinquedos, 12 brindes de pets e uma caixa personalizada do jogo. Ele estará disponível nos McDonald's do Brasil a partir do dia 5 de dezembro, cara. E, Mr. Oi, como assim? Olha só que negócio doido, cara. Literalmente, né, os pets aqui do Adoptim vindo no McDonald's. Eu espero realmente que esse negócio seja um pouquinho, mano, um pouquinho grande, né, cara? Pelo menos uns 10 centímetros ali. Porque se isso aqui for pequiririm, cara, é brincadeira, né, cara? Mano, mas tá aí, ó. Se você quiser algum pet do Adoptim aí, aparentemente, vai vir no McDonald's. Só no dia 5 do 12, velho. Será que isso aqui é verdade, mano? Bom, imagem do próprio Mac Lanche Feliz aí do Instagram oficial, como diz o RTC em português, cara. E como a gente sempre fala, se o RTC em português falou, tá falado, né, galera? Bem interessante isso aqui. Uma notícia tanto quanto assim. Meu Deus do céu, me estranho. Que notícia estranha, né, velho? Pra que que eu queria saber disso? Bom, vai que você gosta do Adoptim. Vai que seu sonho é ter coleção de brinquedo de Roblox ou alguma coisa do tipo. Você pode comprar um Mac Lanche lá feliz e ser feliz. Olha só que negócio doido, mano. Meu Deus do céu, galera. É cada coisa que me acontece. Vou ver, galera. Se realmente chegar esse negócio aqui, quem sabe eu não trago o vídeo mostrando pra você um brinquedinho que eu comprei lá, cara. Ia ser muito, mas muito engraçado, velho. Galera, falar pra vocês uma coisa que acabou chegando aqui no Roblox, velho, e que acabou voltando. Olha só quando a gente aperta S que vem aqui em configurações, cara. Literalmente voltou o negócio que a gente tanto queria, que é o Reduce Motion, o Background Transparência, né? Pra você quiser mudar aí. E esse negócio aqui duvidoso, que eu realmente não sei como é que fecha esse negócio aqui. Eu já cliquei e deu ruim aqui. Mas aí, mano, tá a nova atualização que vocês tanto estavam pedindo, né, cara? Voltou aí assim... Ah, mano, tá uma beleza aqui, tá? Eu gosto sinceramente muito disso aqui, tá? Eu espero realmente que agora o Roblox arrumou os crash que tava tendo, né? Porque muita gente tava acabando sendo crashada aí no celular, alguma coisa do tipo, por causa dessa atualização. Mas agora eu acho que eles já arrumaram. E tá aí, voltou as três opções, só pra avisar vocês mesmo, né? Caso você goste disso daqui, tá, mano? Eu, por exemplo, gosto muito, tá? Principalmente quando eu vou jogar algum jogo competitivo. Ah, mano, esse aqui que facilita demais configurar o volume. Mano, coisa, velho. Ó, se você deixa aqui embaixo, ele já fica aqui embaixo, cara. Isso aqui é muito bom, tá? Então, velho, recomendo o uso disso daí, beleza? Mas, enfim, né, galera? O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu realmente queria falar pra vocês tudo isso aqui, mano. Bem interessante, bem show de bola, né, velho? E, bom, é isso daí, né, cara? Não tem muito o que falar. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!